Dá um beijinho pelo menos, hein? Ah, vai devagar, rapaz. Vai devagar. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, olha, não vi a hora de chegar em casa. Nossa Senhora. Tô cansado, mas cansado. Tio, pode por aqui, ó. Aqui, depois eu separo o que é pra levar. E amanhã a gente vê os exames, tudo. Obrigado, hein, tio. Obrigado, tio. Deus abençoe. Obrigado mesmo, de coração. Tamo de volta, tamo no lar. Tudo em ordem. Tamo no lar, hein? E a dona Elza? Eita. Cadê a sacola de fruta deles? Tá aí, tio, aí, ó. Pode deixar aí, depois eu vejo os exames amanhã, se o certinho. Mas graças a Deus tá bem, né? Tá, não é? Olha. Tá nois. Tá nois. Tá. Tá nois.